Música Programa Dead Sol hoje na Capitania dos Portos do Estado do Sergipe participando da concorrida, solenidade e de troca de comando da Capitania dos Portos do Estado do Sergipe Deputado Luciano Bisso, presidente da Assembleia Legislativa, prestigia também este evento como o senhor vê essa participação, a importância hoje, troca de comando aqui em Aracaju Primeiro, viemos trazer um abraço de solidariedade, de confraternização a esse amigo que foi o comandante que está saindo que é o João Batista, que fez uma parceria muito boa com os poderes, com a Assembleia Legislativa e zelou muito pelo povo sergipano, zelou pela marinha sergipana Agora vamos trazendo também um abraço de conforto, dizer que Sergipe recebe de braços abertos o carioca comandante Black Espero que ele seja tão bom igual o João Batista, porque essa cutela suja do Ipelé é difícil, viu? Com o vinho do Ipiranga as margens plácidas, de um povo herói com bravo returbante E o sol da liberdade em raios rogidos, brilhou no céu da pátria nesse instante Paladares Filhos, você foi citado no discurso do comandante que deixa, João Batista Barbosa Ele inclusive lhe agradecendo o seu apoio à capitania, tudo que você fez Eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse acontecimento e também, né? Falar do que você já prestou seus serviços à marinha O nosso mandato, Sergontela, sempre foi um parceiro dos trabalhos da marinha E João Batista, que foi um comandante muito competente Ele nos procurou há cerca de um ano atrás para que a gente pudesse fortalecer ainda mais essa parceria E assim fizemos quando assumimos a Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia Na Câmara dos Deputados Nós conseguimos uma emenda de comissão aprovada por todo o colegiado De cerca de 300 milhões de reais Que irá ajudar um trabalho social muito importante que a marinha faz nas regiões ribeirinhas E hoje aqui vim dar um abraço nele de sucesso nas novas missões que ele terá pela frente E também desejar muito sucesso àquele que está chegando Que ele possa fazer com que essa substituição não seja tão faltosa aqui para a marinha sergipana Como o senhor vê a importância hoje da transmissão de cargo Esses grandes serviços reconhecidamente prestados pelo capitão João Batista Barbosa E agora assumindo Alessandro Black Primeiramente eu fiquei muito emocionado porque ele inclusive me citou na hora dos agradecimentos Eu sou tripulante honorário da Capitania dos Portos do Estado do Sergipe Me sinto honrado de fazer parte de maneira honorífica Desta pequena porção da marinha do Brasil no Estado do Sergipe E agradeço muito por todo o trabalho que foi desenvolvido pelo capitão João Batista Ele de fato desenvolveu um excelente trabalho aqui em Terras Sergipanas E também acolho de coração o novo comandante, o capitão Alessandro Black Deixando hoje muitas saudades, inclusive deixando o comando aqui da Capitania dos Portos do Estado do Sergipe Trabalho realizado, missão cumprida reconhecidamente Gostaria de dizer ao Sergipano Só palavras de agradecimento, agradecer a todos os sergipanos de coração Pelo acolhimento que tiveram a mim e minha família Pela comunidade sergipana, comunidade marítima aqui no Estado Diversos órgãos públicos e privados que tanto nos apoiaram aqui na nossa missão Realmente foi um período de muito trabalho Mas com toda a colaboração e o apoio da sociedade sergipana Alcançamos esse dia de muito sucesso E deixamos aí para o comandante Black também um legado de futuros trabalhos E muita coisa a realizar ainda em prol do Sergipe Com certeza e hoje um momento especial, promoção oficial, capitão do Mar e Guerra Isso, promoção de capitão do Mar e Guerra Um momento especial com toda a minha família e toda a comunidade aqui Um momento muito importante nos últimos esportes da nossa carreira Parabéns! Muito obrigado! Bem, agora nós vamos conversar com o capitão que assume hoje, Alessandro Black Que a gente já aproveita para desejar muito sucesso e boas-vindas ao nosso Estado do Sergipe como capitão do esporte Muito obrigado, obrigado a todos Para mim é um prazer estar aqui no Estado O trabalho é muito grande a ser feito Mas eu espero que ao longo desse um ano e meio que eu tenho aqui na capitania Que a gente consiga fazer um excelente trabalho em prol da população de Sergipe Esse é o nosso objetivo, trabalhar em prol da população Para que ela use o seu mar, use os seus rios de forma segura Qual linda graça que aí vai cruzando os arens Vai navegando sobre o belo céu de Ani